Cheguei, cheguei chegando, balançando a net toda E minha aula no Youtube ela bomba E todo mundo entende a mastera Se inscreve lá que eu te ajudo Cheguei, cheguei chegando, balançando a net toda E minha aula no Youtube ela bomba E todo mundo entende a matéria Se inscreve lá que eu te ajudo Educação no Youtube é o futuro do mundo Vem estudar, clicar na aula, aumenta o som A molecada pira, dá like e compartilha Me segue no Youtube, é do que eu tenho dom Tem exatas, tem humanas Ciências da natureza Tem linguagens, redação No e-mail eu vou apavorar Cheguei, cheguei chegando, balançando a net toda E minha aula no Youtube ela bomba E todo mundo entende a matéria Se inscreve lá que eu te ajudo Cheguei, cheguei chegando, balançando a net toda E minha aula no Youtube ela bomba E todo mundo entende a matéria E todo mundo entende a matéria Se inscreve lá que eu te ajudo Educação no Youtube é o futuro do mundo Vem estudar, clicar na aula, aumenta o som A molecada pira, dá like e compartilha Me segue no Youtube, é do que eu tenho dom Tem exatas, tem humanas Ciências da natureza Tem linguagens, redação No e-mail eu vou apavorar Vem estudar, clicar na aula, aumenta o som E o que eu tenho dom